Ela é conhecida como rainha do samba no DF. Di Ribeiro chegou à Brasília há 25 anos. Nascida no Rio de Janeiro e criada em Salvador, ela misturou toda a cultura dessas cidades, juntou com a daqui do DF, cantou axé MPB, mas se encontrou mesmo no samba. As músicas dela já foram até temas de novelas. Esse filé maravilhoso que é meu bofe Quando me toca, a minha alma quase voa Meu menestrel diz que me ama em cada estrofe Que é sempre bis, me quer feliz com a pele boa Passei a minha infância, acho que todo mundo fez um pouco disso, todo mundo brincou de cantor, de cantar, todo mundo imitou alguém, todo mundo fez isso. Só que algumas pessoas conseguem fazer isso um pouco com mais força, com mais verdade. Então eu demorei um pouco, mas comecei a cantar aos 22 anos depois de acompanhar meus amigos e coisa de brincadeira mesmo, né? Apesar da música fazer parte da minha vida sempre, sempre. Mas eu comecei a cantar bem tarde, eu acho. Para quem começou como criança, eu comecei bem tarde. Mas depois que eu comecei também não consegui mais largar. Minha mãe tinha uma voz linda, meu pai tinha um grupo de percussão e eu sou neta de um dos fundadores do Afoxé Filho Gigante. Então a nossa vida é sempre entremeada por música e por essa ação de juntar a gente para fazer folia. E eu cresci com isso e continuei com isso e até estou indo aí anos e anos a fio. Eu acho que a primeira música que você ouve é o que sua família ouve em casa. E lá em casa se ouvia muito samba. Meu pai adorava louco por samba. Então a gente tinha todos os LPs de sambistas possíveis, imagináveis e a gente ouvia. Todo domingo meu pai gostava de juntar, fazer feijoada, dominó e tal. E aquilo tudo era regado a muito samba. Bezerra da Silva, Fundo de Quintal, Clara Nunes, Bede Carvalho, Ocione, meu Deus, Helena Pitchman. Era muita gente boa, né? A GP, Roberto Ribeiro. Então eu cresci ouvindo essas pessoas. Aí eu ouvi também Gal, Betânia, Chico, Caetano, Gil. Então eu tenho uma influência muito diversa e muito rica. Graças a Deus. Era o que eu ouvia. A música que eles ouviam e que hoje são as minhas pediletas. E quando eu vim pra cá, eu vim pra passar seis meses e voltar pra fazer o carnaval de ficar por lá mesmo. E aí acabei voltando, encontrei músicos incríveis, descobri que eu podia aprender muito ficando aqui. A cidade me abraçou de uma forma muito legal também. E eu até hoje tô aqui aprendendo e fazendo, fazendo e aprendendo. A primeira virada de chave foi ter sido cantora revelação do carnaval em Salvador no ano em que eu fui chamada pra vir pra cá. Por causa disso, me convidaram pra vir pra cá. Um ano e meio depois, dois anos quase, me chamaram pra uma banda de samba. Onde eu podia cantar samba da Bahia, tanto samba da Bahia como samba do Rio de Janeiro, que eu sempre misturo os dois. São as minhas raízes, então eu gosto de misturar. E foi uma virada de chave mesmo. Porque quando a gente, quando eles me chamaram pra cantar isso, eu disse, caramba, eu posso cantar samba também. E eu gosto tanto, eu acho tão bonito, tem tanto samba bonito, eu acho que eu vou. E eu comecei a estudar, 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 estudar. Eu estudava sete horas por dia, oito horas por dia, ouvindo todos os sambas possíveis e as histórias possíveis e lendo todos os livros e tudo mais. E eu tive a oportunidade também de trabalhar com grandes músicos aqui, como Evandro Barcelos, que foi um cara que me introduziu no samba. O Manga Vieira, eu trabalhei com o Félix Júnior. Trabalho com o Dudu Hermógenes, que é um menino que é filho do samba de Brasília. O pai dele é uma figura importantíssima no samba de Brasília. Então, essas pessoas que me trouxeram essas informações, elas são importantíssimas pra mim, no sentido de me dar coragem de seguir adiante, sabe? Eu fui criada por mulheres muito fortes e que me deram uma base incrível, desde a minha bisavó até a minha mãe. E eu sou irmã de mulheres muito fortes também, sabe? Então, expressar as nossas ideias e opiniões, os nossos sentimentos também é muito importante. A forma como a gente vê a vida. É importante pra mim colocar isso. Então, como nós colocamos no Leme da Libertação, por exemplo, que foi o meu segundo CD, CD e DVD. E também no Manual da Mulher, o primeiro, onde a gente já falava dos sentimentos, todos os sentimentos que permeiam a cabeça de nós mulheres. Eu gosto de cantar as mulheres fortes, né? Eu gosto de cantar a mulher que diz assim, eu fui lá e dei a volta por cima. Eu gosto de cantar essas pessoas. E eu gosto de contar histórias de vitória. Dona Ivone Lara, ela levou muitos e muitos anos não podendo nem assinar os próprios sambas. Ela escrevia a música e o primo dela ia fazer, apresentar a música nas rodas na escola de samba. Porque mulheres não podiam ser compositoras. Então, você pode imaginar como foi importante quando ela conseguiu, pela primeira vez, levar o samba-enredo dela. E esse samba-enredo ganhar e ser o samba-enredo de uma mulher, né? E a partir daí, já se tem uma outra visão da mulher no samba. Porque até então, nós éramos, as mulheres eram as pastoras, aquelas que repetiam, faziam os refrões, né? As que dançavam, as que sambavam, né? Mas a parte do compositor, do cara que fez a música, só podiam ser os homens. E aí, hoje nós temos mais abertura, né? Nós temos mulheres incríveis que fizeram, então, fazendo muita história no samba. Mas não é fácil. E eu acho que não só no samba. Para a mulher em si, na música, não é fácil. A gente tem que ter muita raça. Não venha assim melosa, arrastando asa Pro meu amado rala, sapatida vaza Esse beijo lascivo, é pra uso exclusivo da casa Esse filé maravilhoso que é meu bofe Quando me toca, a minha alma quase voa Meu menestrel diz que me ama em cada estrofe Que é sempre bisme, que é feliz com a pele boa É dengoso, é gentil, cavaleiro, elegante demais Tipo assim Muitas flores me trazem, como já não se faz Abre a porta do carro pra mim Quando desço o barraco com ele, debocha Me diz que é de paz A quem endurecer, e se peró, sem perder O samba é um cronista, na verdade Se você pegar um samba de 1917 E você seguir com os sambas Com os sambas em redo E com os sambas históricos Todos eles contam um pouco Daquela época em que aquele samba foi feito Isso acontece muito com a música, em geral Mas o samba em si Ele tem essa missão de contar a história De uma forma mais leve Mas que conta a história De algo que aconteceu ali na comunidade Algo que aconteceu no seu bairro Algo que aconteceu na sua cidade Um fato histórico que vira um grande samba em redo Entendeu? Então o samba é muito importante Acho que nessa missão de passar De passar mensagens A importância que o samba tem No contar a história do povo negro E também de exaltação A história do povo negro é muito grande Essa música para o exclusivo da casa Que é do nosso primeiro disco Ela também entrou em outra novela Que foi agora A Força do Querer De Glória Pérez Que foi o tema da Bibi Perigosa E que é a mesma música Que entrou em duas novelas diferentes Então assim Só tenho a agradecer Só posso agradecer É maravilhoso quando isso acontece Porque dá uma girada Mais pessoas te conhecem Mais pessoas perguntam De que é aquela música? E isso é importante para a gente Não venha assim melosa Arrastando asa Pro meu amado rala Sai batindo a vaza Esse beijo lacivo É pra uso exclusivo Da casa Hoje eu gosto de colocar minha mão em tudo Porque eu acho que é importante Que tenha a minha marca nisso Sabe? Que as pessoas hoje dizem Ah, esse é a Di Sabe? E isso já acontece Então isso já me deixa feliz Está vindo um trabalho lindo, novo A gente está vindo com Um trabalho falando de amor Que foi todo criado durante a pandemia É um trabalho feito juntamente Com a escritora Gisele Gama Onde nós teremos poesia Música e arte visual Então nós vamos misturar tudo Vai ser lançado um livro O show ao vivo Um livro, o show E a trilha sonora Do show nas plataformas Vai ficar muito legal O samba mora aqui também Eu sempre digo O samba brota no Brasil O samba é brasileiro É nossa raiz Né? Então aqui também não deixou de brotar Então eu virei profissional A partir do momento que eu cheguei em Brasília E aí eu fui estudar um pouco Também mais E entender melhor o que eu estava fazendo E tudo Então eu... Foi aí que eu disse Caramba, eu posso viver disso E mesmo assim com muito respeito Eu tenho uma que chegou antes de mim Né? Tenho muito respeito E estou aí No aprendizado até hoje Ilumina a escuridão Ilumina Ilumina quem traz o perdão Ilumina Ilumina quem trata da flor Ilumina quem iluminou Ilumina quem traz o amor Ilumina quem traz o amor Eu me acompanhe o desigfo